Aqueles caras, vídeo com 2 milhões de visualizações em 3 dias, deixa eu dar o like já, porra, não tem jeito. 788 mil inscritos, se você está vendo esse vídeo aqui através do corte do Casimiro no YouTube, ou se você está agora no chat, se inscreva no canal dos moleques lá, porque eles estão rumo a 1 milhão, muito próximo do milhão, hein, muito próximo do milhão, e aí, segundo eles, né, ao bater 1 milhão, vai aumentar a quantidade de vídeos, e é isso que a gente quer. Fica aí a chantagem emocional, né, apenas. Nós somos aqueles caras, e hoje tentaremos descobrir quem vende conteúdo adulto. 5 participantes, 4 impostores, e um que fica peladão na internet. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. O Pig é especialista em ficar pelado na internet, então a gente já tem um grande expert. Olha o bonde que está chegando. Boa noite a todos. Cara, olha esse malandro, velho. Tu é do caralho, tu é do caralho. Boa noite a todos. Vocês sabem por que vocês estão aqui, né, gente? Um ou uma de vocês vende conteúdo adulto na internet. Resta a nós descobrirmos... Ele está hipnotizado com o Igão. Cara, exatamente, cara. Falei, velho, que é isso? Vamos começar então já. Primeiro só o nome da galera, a gente já vai entrando mais detalhadamente. Não, não tem jeito. Ou é a primeira, ou é o segundo, ou é a última aqui. Esse moleque do meio aí está querendo pagar de putão aí já com 10 segundos de vídeo. Já me irritei. Vamos se apresentar exatamente. Individualmente. Você, meu amor. Começando por aqui. Fabiana. Quantos anos, Fabiana? 26. Caralho, será que esse moleque é um personagem? Cara, eu sempre fico na dúvida se o cara está fazendo um personagem ou se ele... Tá ligado? Tipo assim, ele está fazendo um personagem para parecer que é um bagulho ou ele está fazendo um personagem para as pessoas acharem que ele não é e ele é. Tá ligado o que eu estou falando? Tem essa parada. Tá ligado que tem essa parada, né? Ele finge ser o que ele é para as pessoas acharem que ele não é o que ele é. Ele é forte, tá? 23 anos. O Igão está aqui. Está dando alguma merda no podpá? É que eu não estou sabendo. Pô, eu já sou fã dele. 23 anos é a idade. Você não queria fazer esses pontos, né? O Gui, 31. Parece um pouco o Frei Buzina. Parece pra caralho o Buzina, moleque. Caralho, parece o Buzina pra caralho. Um beijo pro Bubu. Caralho, Gui. Mas tem cabelo. Mas tem cabelo. A Buzina sem o Frei, né? E você, meu anjo? Natália, 29 anos. E você, querida? Tamara, tenho 30. Cara, eu estou bem confuso ainda, tá? Estou tudo, por enquanto, também todo mundo... Caralho, 30 anos da Tamara, moleque. Pô, 30 anos é a idade pra fazer isso? Isso é mais coisa de jovem, não? De vender essas porras na net? Arthur, disparado mais novo, né? Não vou olhar pro chat, porque o chat é vagabundo. Às vezes tem spoiler. Não quero spoiler. O meu já está fazendo barulho, né? Arthur, disparado mais novo. Esse moleque é bom. O meu já está fazendo barulho, né? É que não é acreditar, mano. Cara, a produção arruma onde essas pessoas? Isso é um muerto, mano. Ai, parabéns, galera. Tu papo reto, esse cara. É, eu estou muito curioso já pra saber quem que é esse figura. Conta a tua história pra gente, vai. Não sei se vai parecer, né? Mas eu sou professor de Muay Thai. Faço luta desde 2014. Maneiro. Aí, na pandemia... Caralho, professor com 23 anos? Professor? Pode isso? Quem que é especialista em... Quem que é especialista em luta? Pode ser? Pode. Caralho, papo reto, moleque. Professor com 23 anos? Porra. 10 anos de luta. Ia... Porra. Acabou o Muay Thai, né? Acabou. Acabou. Exercício físico, acabou tudo. Aí eu fiquei, né? Dingobel, né? Qualquer dingobel... Que isso, cara? Dingobel? Dingobel. Tá ligado? O que que eu fiz? Comecei a ensinar luta. No meu Instagram, tá ligado? Aí, tipo assim, mano... Voltou tudo, tá ligado? Perdi a academia que eu dava aula. Geral já meio quebrado. Voltei meio... Meio assim, tá ligado? É, tava mais com conteúdo na internet mesmo. Dando aula. Só me desculpa. O teu conteúdo nessa época era só de luta. Só de luta, mano. Não tinha nada a ver com outra coisa. Era só luta. Hoje, lutador de Muay Thai pra vendedor de conteúdo adulto, mano. Essa transição, cara, deve ser uma parada muito bizarra. Tinha um parceiro mil. Pô, papo reto. Pô, irmão. Tava confiando nele esse jeitão. Mas, pô, essa história é meio merda. Que o Muay Thai, pô... Tá ligado? Cheipado. Cheipado, bar. Gostosão. Entendeu? Lutava também. E começaram a fazer proposta pra ele, mano. Pra ele fazer uns ensaios sensuais. Aí ele começou a fazer modelo fitness, tá ligado? Aí ele foi entrando nesse mundo aí, mano. O cara já tava fazendo conteúdo, mano. Pra frentex, mano. Tá ligado? Quando o Geralt descobriu a primeira reação dos caras, eu falei como? Que isso, cara? Vá. Entendeu? Mas depois o Geralt foi vendo que o cara foi mudando de vida, né? Um carrinho novo aqui. Vai pegando. Vai pegando. Já não é mais tão vergonhoso assim, mano. É. Falei assim, vou comer só também, né? Caralho, porra, 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 Dequinho, porra, Dequinho, vou te falar, o cara, a gente conversou, porra, tinha um amigo meu que ele, porra, moleque da faculdade, mané, ele comia um pessoalzinho, não vou nem entrar muito em detalhes, né? Mas ele comia um pessoal aí, mané, aí toda hora o maluco aparecia com perfume, moto, porra, porra toda, aí em geral, falou, caralho, que porra é essa? Aí o moleque falou, cara, tô empurrando num pessoal, bota fé, bota fé. Cara, que situação, mané, que juro por Deus, o moleque abria a mochila assim, aí tinha três perfumes, doideira, mano. Ah, como? Namora, né, seis anos aí namorando, entendeu? Aí eu falei assim, pô, mas será que ela vai aceitar de boa? Eu, pô, entendeu? Sunga, depois, a nossa já tava, pô, os conteúdos avançados, tá entendendo? Já tava pra frente. Tu ia vir, tu ia vir galgando um caminho, trocando porra de sunga, já, já. É, bagulho doido, entendeu? Tipo assim, nessa jornada, tu sempre teve a confiança de que tu teria um produto digno de ser apresentado. Ele quer saber. Como sempre o Maciel vai cair no assunto do peru. Foi inacreditável. É inacreditável. Não, pô, tu vende conteúdo na internet, tem que ter um diferencial. Tem que ter, pô. Tem que ser um bagulho diferencial. Chabou no braço. Felicita. Irmão, aqui não é pra saber quem malha, aqui... Não, Papo Eder, esse moleque é pica, ele é um personagem, não é impossível. Puta que pariu. E a p***? A viúda? Eu não quero saber do teu braço, não, pai. Conta um pouco da tua história, Fabi. Em junho do ano passado, a ex-namorada do meu namorado me ligou, pediu pra eu parar de procurar o namorado dela. Eu também me perdi, mané. Caralho, pig. Puta que... Como é que é, cara? Conta um pouco da tua história, Fabi. Em junho do ano passado, a ex-namorada do meu namorado me ligou, pediu... A ex-namorada do meu namorado. Que ela tenha esse contato? Eu perdi pra eu parar de procurar o namorado dela. Eu perdi, já. A ex-namorada do meu namorado. Não tô entendendo, não entendi. Mas tu pegava o cara? Eu não entendi essa fata. Ele namorava comigo. Que que é isso? Não, a mulher falou assim... Ah, a ex... Ah, tá, 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 tá. Caralho, que loucura. Galera pra frente, hein. Mas, coelho, tu falou f***, você não entendi. Não, terminou ela. Ela falou para de ligar pro meu namorado. Eu falei, tudo bem, então. Eu tô perdido, gente. Tu namorava o namorado dela? Sim, em junho do ano passado. Nossa, eu demorei muito pra entender. Irmão, não tô entendendo nada. É, tem uma... Pô, não dá pra duvidar de... Ai, pá porreta, não dá pra duvidar de porra nenhuma, velho. O ser humano é f***, mano. Quem namora quem? Quem é cor, meu? Fabiana, e aí, minha filha? Fui pra Espírito Santo encontrar a minha amiga Lini. Cheguei lá, eu falei, nossa, fulana também? Não sei o quê? Só vodka cara, USP caro. Amiga, vamos que eu pago. Falei, não, a gente tá sem esse dinheiro. Que você não trabalha. Eu tô na tua casa há uma semana. Ela, amiga, tô vendendo conteúdo na internet. Eu falei, mais de quê? Mais de quê? Adulto. Falei, mas programa fazendo? Que eu não... Eu sei que... Eu tava ligada, sim. Aí ela foi e começou a me explicar, não. Cara, parece verdadeira essa conversa. Não preciso fazer programa, não. Faço um vídeo lá, no tic-tic, de baby doll e biquíni normal. Só que com menos roupa, sensual. Eu falei, e eu tô me humilhando. Recebendo ligação de porra, de moleque... Aí ela começou, aí foi me explicando, nananã. E ela meio que a gente fica trocando figurinha. Não, ela foi a sua porta de entrada. Pois é. Mais ou menos, a mesma história do Arthur. Pois é. Tipo, viu um amigo bem sucedido no ramo, falou, quero também. Foi isso. É, na verdade, o ser humano é invejoso. O ser humano é invejoso, irmão. Seja lá o que for. Também. Foi isso. É, tipo pirâmide. Absurdo. Meu chará, tua vez agora. Vamos lá, então, cara. Eu tinha uma marca de roupa e essa marca faliu. Aí ficou pelado. Aí ficou eu gancho pra ele. Ficou pelado mesmo. De ficar pelado, tu entende. De ficar pelado, tu tá ligado. Caralho, puta que me pariu, mano. Inclusive aí, ó, a rapaziada aqui. Eu poderia pedir isso pra ele. Eu perdi a figurinha do Pig pelado, moleque. Eu tinha a figurinha do Pig pelado. Porra, vai tomar no cu. Então a gente tá junto. Demorou? Não fechou. De momento. Só que assim, tu tá desmonetizando. Eu tô monetizando, cara. Vamos fazer o conteúdo, eu e tu, que a gente produz. O que é isso? Foi pra... Foi pra frente. Faz com ele também, vocês três lutando. Vocês três lutando. Faz vocês três lutando. Caralho, que porra é essa? Pô, mas pra tu também é um bom chamativo, pô. Tu tem um apelido perfeito pra esse tipo de conteúdo. Quem é esse, gente? Quem é esse? Mas enfim. Pau, pué. Cu de mel. Pô, moleque, se o Cu de mel lança... O Cu de mel vende, vende, vende. Só que aí ele vai ter que se... Pô, aí é foda. Vai ter que se sujeitar a uma parada mais... Porca. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, desculpa. Bom, se fosse ter uma luta, eu e Pig, ia ficar complicado pra ele. Já viu o bis branco, olha aí. Não. De fato, o Pig tem um negocinho. Tive esse processo, aí um camarada meu brincou comigo assim. Cara, e agora? Tu tá falido aí. Perdeu um pouco dessa... Da parada da roupa. Por que que tu vai vender o teu corpo? Começou nessa resenha. Eu falei, porra, vai vender meu corpo. Porra, que porra de resenha é essa? No princípio ficou aquela ideia meio merda. Porra de resenha é essa? Aí eu falei, cara, quer saber? Vou fazer o seguinte. Era meados de 2022, isso lá em agosto, mais ou menos. Eu falei, cara, Copa do Mundo chegando. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um conteúdo até final de dezembro, até a Copa rolar. Pô, não, não é possível. Para, para. Pô, maluco, que porra de papo é esse, cara? Se a parada fluir, se a parada fluir, eu vou desenvolvendo a parada. Até a Copa do Mundo, o maluco falou, pô, caralho, que é o Tite? Mas tu fez temático da Copa. Olha, errada. Claro, o que que tu fez, viado? Pô, depois eu te mostro. Depois eu te mostro. Não, 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 vai tomar no cu. Não pode ter feito nada temático, cara. Não é possível, mano. Confia, confia no pai. Confia. Vai ganhar cupom de risco. Pô, vai tomar no cu. Pô, grupo do Brasil, Brasil, Sérvia, Suíça. Aí, porra, botava um relógio no peru, relógio suíço. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Pô, aí essa cara... Estou te falando. Coisa linda. Vestido de fuleco, caralho. Perdão, Guilherme. Fuleco voando. Fuleco voando. O Guilherme dos maiores piruques também que já passaram assim. Ele passa inicialmente desapercebido. Mas o mote dele começar a lançar com todo adulto. Você que está chegando a Copa, irmão. É tipo assim. Chegando a Copa do Mundo, vou aproveitar aqui, vou botar meu peru pra jogo. Foda-se. É brincadeira, né? É loucura. Fui falar que tu fazia conteúdo adulto na Copa do Mundo. É um temático. O que que tu fazia, filho? Teu p*** ficava duro pro lado, cara, o time? Que tu achava que ia ser campe... Caralho. Aí, isso é maneiro, hein? Pros caras que vendem, obviamente, né? Eu não tenho interesse. Mas, porra... Ser o polvo polo do peru? Porra. Eu, hein? Ah, não. Só que, porra, que estão na Copa próximo do Natal. Então, aproveitei duas temáticas ali. Pô, óbvio, paralelo. Papai Mel chegou também. Então, isso foi uma ideia. Isso foi uma ideia. Tu pensou em ficar pelado na Copa? No primeiro momento, eu não quis fazer nada peladão. Ou seja, tipo assim, moleque, aquele caralho Copa do Mundo, irmão. O que que eu vou fazer na Copa do Mundo? Porra, ficar pelado. Pô, vai tomando. De nada depois. Zero folheco. Zero folheco. O meu público, sendo muito sincero, o meu público eram pessoas de meia e terceira idade. Tá pro reto, pô. Tá pro reto. Aí, a parada, eu tava pensando nesse público, que é um público que, pô, todo mundo acha que as pessoas são frágeis, mas tá todo mundo na atividade, né? No sentido geral. Só pra interromper um pouco a sua historinha, tipo, qual que é o teu arroba? É um folhequinho? Ah, cara, eu vou deixar em off e depois eu te mostro, mas se quiser... Não, você quer saber o arroba só. Ah, é o meu nome. Eu deixo o meu nome. É o seu nome? É. Aí já começa a ver aqui que tá esquisito, porque seu nome deve ter vários arrobas iguais. Só Guilherme? Ah, não. É Guilherme França 92. 92? Esse é teu e-mail, né? Não. Não é teu e-mail, não? Não. Não, eu já fui. Eu tô querendo... Não, eu tô querendo... Cara, vou bem, mas tem que dar uma expressada, assim, pra ver se descobre. Eu entendi o que você falou. Tipo assim, geralmente é um nick de algum personagem, algum... Tá ligado? Não, não, não. Pô, mas hoje em dia não tá mais assim, não, irmão. Hoje a galera bota a cara. Antigamente essa, porra, vergonha dos vizinhos, vergonha de parentes. Hoje em dia, meu irmão, o cara bota a foto RGCPF, onde eu mora, porra toda. A temática foi só pra criar ali, mas eu boto a minha cara, assim. Não tem essa. Você, Natália, por favor, sua vez agora. Eu trabalho hoje em dia, não só com a plataforma adulta, tá? Eu tenho um trabalho, eu tenho um fixo, bonitinho, porque minha mãe não sabe. Eu não sabia, no caso, né? Não, minha mãe não sabe. Minha mãe não mora no Brasil. Minha família não mora no Brasil, na verdade. Não sabia, no caso. Eles foram, tem um ano, e aí eles falaram, vamos, só que assim, minha vida toda tá aqui. Então eu falei, cara, não vou, não vou largar tudo aqui. Ela falou, tá bom, você vai, mas também não vou pagar nada. Então o agente da minha amiga, que trabalhou num programa, ele falou, cara, você já posta fotos sensuais, assim, de biquíni e tal, você já tem um número considerável de seguidores, por que você não monetiza? Falei, tá bom, eu preciso de dinheiro. E foi isso. E aí a gente não cascou, moleque, essa, caralho, essa menina pra mim era zero chance dela, porra, mas agora essa, porra, por que eu vou te falar, moleque, tá, tá sim, eu acho, né? Tipo assim, porra, por que que você não bota pra jogo mesmo? E é isso, e vê se faz um dinheiro. Acho, achei plausível. Um cascalho legal. Um cascalho legal. E assim, eu espero não ser demitida, tá? Então calma aí, Nath. Eu espero que ninguém saiba disso e tal. Você, Natália, você faz conteúdo adulto. Não, ninguém vai saber, fica tranquilo, só dois milhões em dois dias aqui de vídeo. Se você for, de fato, se a sua história for verdadeira, fica tranquilo que, porra, caralho, das duas, uma também, ou explode o seu conteúdo, porra, né? Isso aí também é uma divulgação maneira aí pra esse caso, né? Quem for o vendedor. Que a sua família e o seu trabalho saibam. Sim, até o momento, continuo trabalhando tranquilamente, minha família não sabe também. Mas sabe que esse vídeo vai pro ar, né? Hã? Porra, a mão é muito pica. Sabe que a gente vai pro ar, né? Estou trabalhando tranquilamente, minha família não sabe também. Porra, vai rodar aí! Mas sabe que esse vídeo vai pro ar, né? Hã? É... Tá tentando escolher a família, tentando escolher o trabalho. Cara, vamos tentar então dar essa moral pra Natália? Tipo, não conta não, não espalha não. Porra, calzeira, essa mulher é calzeira. Foda-se. Essa mulher, o cara da Copa do Mundo, pra mim, tão fora. Eu continuo mantendo. Os dois primeiros, tem que ouvir a Loura aqui agora. Cara, por favor, falta você, eu vou contar a sua história. Então, a minha história também é aquele lance de pandemia, né? Fiquei meio sem trabalhar. Eu era tatuadora. E aí veio a pandemia. Eu tinha acabado de entrar no estúdio que eu queria muito entrar. Um mês que eu tava lá, o estúdio fechou por alguns meses por causa da pandemia. Só que aí eu acho que eu tinha perdido clientela, tipo, passou aquele período de 2020. E tava muito difícil, a agenda muito vazia, eu tendo que pedir dinheiro pra minha família. E aí eu já conhecia, já seguia umas meninas que trabalhavam com conteúdo. E eu via que elas faziam conteúdo, assim, artístico, era bonito, sabe? Aí eu já tava pensando, assim, eu consigo fazer essa parada aí, porque modéstia à parte, minhas nuvens são muito lindas. Aí veio um seguidor muito antigo, veio me falar, pô, não sei se você tá ligado nessa parada de venda de conteúdo. Será que você toparia fazer umas fotos? Só que ele foi muito respeitoso e educado. Eu vendi meu primeiro pack de fotos pra ele, fiz, tipo, sei lá, umas 10 fotos, assim, acho que ele me pagou 300 conto. Uma parada dessa. Bom preço. Caralho. Porra, vai tomar no cu o Pig falando baixinho, é um absurdo, cara. Como se estivesse contando um segredo, mané. Porra, como se estivesse naquele programa de comprar container, tá ligado? Ai, tá bom o preço, mano, tá bom o preço. Sim, acho que ele me pagou 300 conto, uma parada dessa. Bom preço. Caralho, gente, tu não existe aqui, não. Porra, Pig, tu vai ficar nessa, não. Eu sei que não existe. Então, só me pergunto aqui. Ele falou bem o preço, foi o que ele falou. 300 reais, 10 fotos, deixa maneiro. Se chegasse na minha mesa, tudo a respeito. Gente, o negócio é o seguinte. Caralho, é essa garota. Ela falou muito detalhe, mané. Falou de preço, falou de... Porra, se elogiou. Não é possível, só pode ser. Ou é ela ou é o piroca ali, o Igão. O Igão também. Histórias bonitas. Cada um com a sua individualidade, com a sua trajetória. Mas ela também, caralho, porra. Sei lá, mané. O estereótipo é foda, né? Olha o estereótipo aí. Porque, porra, a mulher tatuada, estúdio de tatuagem, o caralho. Parra, porra, não sei o quê. A mulher falou que os nudes dela são um caralho de asa. Porra, será que tá levando pra armadilha? Eu já fico nessa. Parra, porra, que eu não consegui te tacar. Cara, então... Fala aí, Big, fala aí. Pra mim, a história da Natália é muito inconsistente, mano. Muito! Não, essa garota não é nem fudendo, porra. Pelo amor de Deus, cara. Porque a família dela não sabe nem o emprego. E ela vem gravar um vídeo. Gravar um vídeo pra internet, tá ligado? E ela vai se expor. E ela vai se expor. Mas a minha família também não sabe, não. E você... E ela... Caralho. Aí, ó. Ela não tem motivo pra falar isso se não for verdade. Tá ligado o que eu tô falando? Tá ligado? Tem nem o que eu tô falando? Tô maluco no meu pensamento? Ela não tem motivo pra falar essa porra se não for verdade. Ela... Ela, tipo... Porra, ela tá falando ali de bobeira, não? Tem parentes no exterior que nem a Natália? Não, assim, eu bloqueio todo mundo que eu posso. Meus pais são pessoas meio offline. E quando você trabalha nesse ramo, você tem que saber que uma hora as pessoas vão saber. E você já tá pronta pra quando as pessoas souberem? Emocionalmente, não muito, assim. Mas vai acontecer isso. A gente já ganha o dinheiro. É. Vocês todos sabem da família? Sim. Eu não sei. Minha mãe sabe. Só tem mãe, filho. Minha mãe só tem mãe. Tiga. Cara, esse moleque vai tomar na cu desse moleque. Tá foda-se louco. Mas, porra, tu falou um bagulho legal? Igão não vende essa porra, não. Igão não vende essa porra, não. Não, mano. Então, porque assim, a história do Guilherme, pra mim, foi até que eu perguntei. Pra mim é mais fraco. O negócio da rouba. Não, tipo assim, é uma história que eu acho que é consistente, mas acho que é a história que ele tava bolando, que ele pensou, que ele fez a estratégia. Não, tu já chegou com todo o marketing. Não, é. E, tipo assim... Pô, pra mim, os dois do meio ali, a garota e o moleque são, pô, uma história meio merda, assim, pô. Ah, viagem. Vai pagar viagem. Pô, sei lá. Aí, porra, aí ela arrumou o dinheiro pra viagem e a mãe perguntou, pô, e aí, onde é que vem esse dinheiro? O que ela falou? Ganhando a mega cena, pô. Caralho, fodeu. Pô, mano, ele é bom no que ele tá fazendo. Você conta que ele estudou a gente, né? Não, total. Era gênio da bola. Ele é bom no que ele tá fazendo. O bagulho do arroba me pegou, tá ligado? Porque, tipo assim, eu acho que quando você tem teu arroba, tu sabe de cabeça, mano. E o Guilherme, sei lá o que, 92, parece que é um negócio, tipo, meu e-mail no Hotmail, tá ligado? Porra, de 2002, tá ligado? Bom, tenho certeza que se eu pesquisar seu arroba agora, não vai aparecer nada. Natália, qual que é o teu arroba? Lua, causa minha bunda. O que é isso, garota? Pelo amor de Deus. Olha o... Programa familiar, cara. Pô, sujeitivo, sujeitivo. Cara dos moleques, todo mundo sem graça pra caralho. O que que é isso? Esse efeitinho me pega muito. Acho que esse efeitinho que mais me mata, moleque. Bom pra... O que que é isso? Caralho. É a lua mesmo. É a lua. E não é a mingonte, não. Bapurreto. É, é o mar. Você, Tamara, fala aí. É tatá, underline, PRD. Mia Fakri. Fakri é meu sobrenome, Mia, porque eu no começo falava que eu parecia minha Cali. Sabe quem é essa, Pig? Sei, sabe? Eu não sei. Eu dei um... Eu não sei quem é essa, amor. Eu não conheço. Porra, mania. Muito caricato, moleque. Caralho, será? Não, também não, galera. Mia, como é o sobrenome? Você, porra. O monte da hipocrisia isso aqui, gente? Pô, você vai dar de maluco. Mia, cara. Você vai dar de maluco. Mia, o quê? Pô, irmão. Nego tá tentando dar de maluco, né? Quem é a Mia Khalifa? É aquela mina médica, pô, que a gente doa a maior cabeçada, pô. Bagulho de médico sem fronteira, uma parada dessa. Pô, muito, muito f***, mano. Curto muito o trabalho dela. Não, mas assim, eu vou falar. Pelo amor de Deus, cara. Curto muito o trabalho dela, é sacanagem. Que duvete, cara. Tá bom? Eu não acredito que igão vendo o bagulho, não, mano. Que classe. A gente já pegou, né? Foi da dela, né? Mas o qual que é teu arroba? TTKLourin7. TTKLourin7? Pô, moleque, esse moleque é bom, cara. Esse moleque é bom, cara. Que a história compreça, velho. Acho que ele não, mas assim, e também assim, eu não compro, mano. Guilherme e Fabiano. Eu não compro a história da Copa do Mundo. Eu não compro. Ih. A Fabiana ficou ofendida ali agora, hein? Olha lá, óbvio. Eu compro, tá? Mandei pra ele, nem viu meus direitos. Como é que é? Compre a ideia. Mandei pra ele o cupom pra ele entrar lá no canal. De graça. Vocês vão cair nessa? Juro. Vocês vão cair nessa? Se ganhar o cupom... Cadeira, né? Vem cagando. É, porra, cagando aí. Vem cagando aí. Vem cagando aí. Vem cagando aí. Mandou pro errado. Cadê ele não chega na rock? Mandou pro errado. Pô, isso não existe, né? Pô, todo mundo aqui é um possível cliente, cara. Vamos focar no negócio, cara. É cupom pra todo mundo, cara. É, não. Quem acreditou nessa aí, a grande verdade, é que foi o tiro de... Né, ela deu ali... Mas ela foi bem. Ela deu... Ela deu... Porra, ela tentou ali. No final, ela deu uma... A bala de prata, né? Como dizem os mais antigos. Mas... Não dá pra comprar. Não tem não. Tem cupom não. Bom, então eu vou... Puta merda. Essa história da lua. Porra, caralho. Ela respondeu muito de... De prima, assim. Caralho. Guilherme. É, esse é o moleque que não dá. Pô, comecei a ficar pelado por causa da Copa, é sacanagem. Caralho, pelo amor de Deus. É, porra. A temática da Copa do Mundo, seguida do Natal. É, não me convenceu. Porra, não me convenceu. Porra, não me convenceu. De fuleto. Fuleto, vai lá. Eu tô vendo o Guilherme também, mano. Cara, eu... Pô, acho que eu preciso ver mais do Guilherme, por mais que eu acredite que ele esteja... Não, ver mais do Guilherme, cara. Pô, calma, eu vou até botar isso, cara. Essa carinha do... Porra. Eu votaria na... Na lua agora. Na Natalha. Olha, Nath, já que você não contou pra tua família, nem pro teu trabalho, eu vou votar em você pra não ter mais risco de você ficar aqui se escondendo. Caralho, bons votos. Bons votos, bons votos. Pra mim, esses dois tão fora já. Não tem jeito. Descobrindo. Dois a dois. Um, eu voto em um. Vota, negão? Só pra ver como é que ele reage. Ele tá ligado. Ele tá ligado. E você, Magmala? Lua, uma estrela linda. Mas o meu voto tá em você, infelizmente. Não me convenceu essa história. Então tem três votos pra Natalha. Então, Natalha, infelizmente... É. Porra, te falar. A história eu acho que da Copa do Mundo, esse malandro era pior. Mas vai, vai, vai. Não é ela, não é ela. Uma salva de calma. Não vai deu, vai deu, vai deu. Não é ela não, não é ela não. Muito obrigado. Cara, porque não saber é diferente, tipo assim, de não poder saber, tá ligado? Tipo assim, isso que me enfraquece um pouco no argumento dela, né? O não pode saber. Próximo round, senhores. Bom, seguimos, seguimos. Marcial tá certo. A mulher não vai se expor dessa forma. Vamos ao baile. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu vou começar com a Fabi. Qual que é o conteúdo que mais solicitam pra você? Mas se eu tá aqui, ela foi pra lá, filho. É, mas é verdade. Tá certo, ué. Caralho. Ela foi pra você. Mas se eu tá aqui, ela foi pra lá, filho. É, mas é verdade. Tá certo, ué. Mas é... Eu acho que eles pensam que tá competindo, não sei. Dá ciúmes nos caras, os caras não gostam. É, não, pedem só. Caralho, vocês são assim, mano. Entendi. Pele na pele. E você, Igão? Mano, no geral, é pós-treino, tá ligado? Suadaço? Suadinho. Mas foto do quê? Suadinho. Foto do quê? Da chapeleta? Ah... Tá certo, Marcial. Tá certo. Porra, tem que entrar no detalhe, irmão. Tá certo, irmão. Investigativo. Jornalismo investigativo. Tá certo, alguém tem que abordar. Alguém tem que abordar. Vai pro reto, porra. Alguém tem que abordar. Dinheiro é dinheiro, irmão. Tem dinheiro mesmo. Tem dinheiro mesmo. Mas pede o quê, tipo... Assim, mano, eu comecei fazendo, tipo assim, sunga, tá ligado? Aí foi caindo um cascalho a mais, uns pedidos no direct, pá. Aí tu segue a demanda, né? Pediu, toma. Na hora. Não é ele, não é ele, não é ele, não é ele. Ele poderia falar, porra, do peru mesmo, caralho, peru pra jogo. Toma na hora, filho. Pode ser ele. Toma uma pose aí que tu faz nas suas fotos. Tá bom, tá bom, Patrinho? Ah, ajuda, moleque. Toma! 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 Esse moleque é pica. Volta, volta ele, volta. Ele pode ser. Chega. Caralho! Esse cara é bom. Caralho! Esse cara é bom. Esse cara é bom. Não, não é ele. Ah! Não é ele, não é ele. Não, não é ele. Mas peraí. Caralho! Agora eu vou te pegar. Não, não é ele. Éee! Calma aí! Não, mano! Casado! Quando é louco, velho! Você faz a pose de novo. De novo? De novo! Onde que tá o celular? Em celular, filho, câmera. Tô totalmente nu. Tô totalmente nu. Tô totalmente nu. Não, já, eu ia perguntar por ele o que se Groupon pra baixo não aparece. Não, e essa não. Não, mas esse lutador passa, faz a... Acabou. Suado, então. Esquece. Tem dois bagulhos armados na foto. O público... A galera gosta. Muito. Suadinha... Ah, Artuzão, eu faria, tipo, um bagulho assim, ó. Ah, vai te fuder. Mas a tua foi... Irmão, tá maluco. Guilherme, o que o seu público-alvo tão específico pede pra... Pois é, então, já recebi... Como é que se ele fala, tipo assim, caralho, porra, o grupo da Croácia? Tá ligado? Pedidos pra mandar fotos de peitoral, de coxa, de pé. Teve uma, inclusive, que pediu pra eu deixar o meu peito cabeludo pra tirar foto. Falei, cara, eu não sou. Eu sou o Tony Ramos, né? Numa interação que eu tive com ela... Fora, rala. Rala, 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 rala. Porra, estamos falando de conteúdo adulto, porra. Foto de peito. Foto de peito é o caralho. Foto de peito foi arruma no Google, porra. É peru. Peru também arruma no Google. Mas, porra, caralho, tá brincando? É aquela ousada. Eu falei assim, o máximo que eu posso fazer pra você é tirar uma foto, fazer um vídeo e imitar a voz de Tony Ramos. Aí eu falei... Pô, 71 do caralho, moleque. Mentiroso. Mentiroso. Fora, fora. Imita a voz de Tony Ramos aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu quero ouvir. Eu quero esse vídeo agora. Se ele imitar... Se ele imitar bem, fodeu. Aí eu vou ficar de xereca. Vai. Dona Marta, inclusive, o nome dela. Aí eu... Dona Marta, coisa bonita. Coisa linda, bonita. Incr... Caralho! Mano, é muito igual, moleque. Vai tomar no cu. Que isso? Seve a você aqui. E aí ela me deu um trezentão aqui no bolso do parque. Caramba, que você arruma esses caras? Caralho! Volta, volta ele. Que coisa bonita. Não necessariamente é só... É só despido. Nem fudendo, nem fudendo. Tem... Esse meu público, ele é um público muito mais... Voltado pra outras questões. Mais uma vez, tá acontecendo o caso do cara que vem aqui e expõe a gente. Contou um absurdo tão grande, que agora tá na nossa mão. Não, tem que botar esse cara pra fora, irmão. É mentira, cara. Isso é causada pura, moleque. Vai tomar no cu. Aceitar essa merda ou simplesmente porra? Não sei o que eu faço, irmão. Cara, absurdo. E ele foi inteligente. Eu já tinha carta do Tony Ramos. Caralho, exatamente isso. Guardada. E pra dar veracidade, ele sabia que eu pedi e ele teria pra entregar. Ele entregou, de fato, um belo Tony Ramos que ele tem. Eu fiquei com vergonha dele mitendo o Tony Ramos. O que mais pede pra você? Pô, essa edição é boa pra caralho, velho. O que mais pede pra você? Qual é a... Eu acho que a galera mais pede é conteúdo acompanhado. Eu queria entender como se dá o processo de início. Tá, vou começar, beleza. É só... O primeiro passo, você quer? É, como é que é? Vai começar, velho? Não... Tô curioso, tô curioso. Não. Tô curioso. Eu não quero saber como é que faz o conteúdo adulto. Eu só queria... Eu fiquei curioso, o processo. Porque a primeira, a primeira que abriu o jogo pra gente, que foi a Tamara, ela trouxe que tinha um fotógrafo envolvido. Eu queria saber se eles têm uma equipe, coisa do tipo. Eu queria saber, tipo, vou contratar um fotógrafo, vou fazer sozinho... O que ela falou? Bom questionamento, bom questionamento, bom questionamento. Você falou de fotógrafo. Eu faço ensaio com fotógrafo, às vezes, mas a galera gosta muito da pegada amadora, sabe? Do site. Eles gostam de, sei lá... Você mesmo não fazia. Do it yourself. Do it yourself. Do it yourself, Guilherme concordando, me destrói. Me destrói também o Guilherme, não é? Sério, tem o maior setinho da história, moleque. Que isso, moleque. É muito mentiroso, mano. E pra você, Guilherme, qual foi o maior desafio? Foi dar o start. Porque, primeiro, foi numa resenha com um amigo, e aí depois eu não quis me convencer... Que cara, né? Que cara, é sacanagem. Você tentou se convencer que não valia a pena? Não, na verdade, pô, pra mim, no primeiro momento, virou como uma ideia absurda. Só que, como eu já tava um pouco ali meio perdido e ao mesmo tempo... Falei, ah, cara, vou arriscar e vou ver qual é. Tinha fotógrafo, não tinha nada, tinha um tripé. Fui fazendo fotos mais aleatórias e fui postando pra tentar... É, o Igão já explicou bem isso, né? Já, já. Já disse como foi. Acho que a Fabi também. Deixa eu só fazer uma pergunta. Caralho, moleque. Pô, esse doidão aí de vinho aí, eu não sei o nome de ninguém, né? Eu sou burro. Esse cara não me convencionou. Agora, qual que foi o negócio mais esquisito que já te pediram? Já pediram pra poder ser acompanhante, essas coisas, mas eu não faço. Ô, Igão, nunca te pediram uma foto, assim, em grupo, não? Dos seus amigos geral, junto, no bolador. Eu achei que teve que me perguntar qual que foi mais bizarro. Eu já ia te falar essa história aí, filho. Essa competição está difícil hoje. Pediram uma foto da galera toda junto? Não, da galera não. João Pedro foi a primeira pessoa que fez o bagulho e fez dar certo, tá ligado? Pousaram. Aí descobriram que eu e ele é da mesma equipe, que luta e tal. Aí me mandaram anonimamente falar assim, mano, tem como fazer com o João Pedro? Eu falei assim, meu irmão, assim... Trabalho. Trabalho é trabalho, correto? Beleza. Trabalho é trabalho, correto? Vou fazer. Mas pediram pra gente simular uma luta pelada, mano. Aí não vai ter problema. Moleque, de Muay Thai pra esgrima. 300 conto, mano. Tá adiantado. Pô, moleque, caralho. Vai tomar no cu. Tudo é 300 conto nessa merda também? Assurdo, moleque. Tu lutaria pelado com o seu amigo. Puta, que pelado. Eu vou ficar fudido com qualquer um, né, mano? Quem será que tem o cu menor? O Beltrão? Eu e tu. Vamos? Pô, por 300 reais, moleque. Pra tu lutar pelado com o teu amigo, por 300 reais. Tu tem que estar muito fudido de dinheiro, irmão. Sem sacanagem. Pra tu sair na porrada com o amigo teu pelado por 300 reais. Lembrando que tu vai ganhar 150, porque é uma dupla. É dupla. Tu vai ganhar 150. Tu tem que estar muito fudido, cara. Puta que pariu. Tá de sacanagem, meu irmão. Pig. Deixa eu te falar uma parada, meu irmão. Eu já te vi pelado. Contra a minha vontade. Foi uma das piores cenas que eu vi na minha vida. Da vida, da vida. Tô com todo o respeito, meu irmão. Eu vou recusar essa luta, beleza? Não quero passar por isso de novo. Tamo junto. Tem essa luta pra ele? Ah... Trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Não aceitei não, mano. Foi demais pra mim. De luva. Pelado. De luva. Mano, simulação de luta mesmo. Pelado, pô. Todo dia junto lá. Aqui não precisa, irmão. Vamos evitar? Pelo amor de Deus. E você, meu camarada. Qual foi o pedido mais bizarro que as senhoras de idade, senhoras de idade também, te fizeram? Exato. Foi no período da páscoa. Exato. Foi no período da páscoa. Exato. O que eu quero fazer no Natal? Um gorrinho de Papai Noel. Ah, aí. Aí, sério, sério. Olha pra tua cara. Pô, reto, irmão. Rala, 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 rala. Brincadeira, brincadeira. Você tem que ter um diferencial, né? O diferencial da galera, pelo que eu entendi, é sempre estar na temática das datas comemorativas. Cara, eu já recebi uns... Pô, isso que eu ouvi falar é sacanagem. O diferencial dos caras é seguir as tendências. Pô, páscoa, o cara é todo chocolate. Natal, porra. Festa junina, porra. Tá de sacanagem. Pedidos estranhaços, assim. Acho que xixi é a parada mais comum, assim, que a galera pede. Já me pediram, tipo, teve um cara que virou pra mim e pediu o vídeo peidando. Peidando. Não fui eu. Sacanagem do... A cara do Maciel é absurda. Peidando. A cara do Maciel é absurda. Não fui eu. É essa mulher, é essa mulher. É a loura. Sacanagem do... Que isso, cara? Não tem... E tu gravou? Não, não tem peitiche na faze coisa. Porra, peidando é suave, porra. Mijando é nojento. Mas peido, porra. Eu mesmo já, porra, faço aqui na live vários peidos artísticos, porra. Dá dinheiro, essa porra, caralho. Eu nem fui eu, porra. Não, eu não pedi em minha defesa. Quando ela terminou de falar, peidando todos os cinco, pum. Eu só me defendi, irmão. Bota o sovaco. É, tem uns psicopatas que amam o sovaco. Eu não conheço ninguém que faz isso. Moedinha gosta do sovaco, porra. Só que isso é um bagulho... A galera gosta. Aí, 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 aí. Isso aí, isso aí. Ah, caralho. Se esplanou, mané. Tá assim, cara. Caralho, os caras tão se esplanando no vídeo. Olha lá. Eu sei. Ah, caralho. Porra, moleque. Moedas gostam. Moedas gostam dessa merda, cara. Exatamente. Eu curto o sovacinho, mano. Chico Moedas gosta do sovaco. Pô, vocês são do sovaco, mané. Vamos tirar uma lixeira que tá aqui também? Vamos, 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 vamos. 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 Para o time da casa. Não, não, não dá pra razão. Você vai ser um herói nacional. E aí, o cara merece. Merece. O cara merece. Se for verdade, o cara merece. Toda história do Tony Ramos, o cara... Porra, irmão. Aí, vim, vou te falar... Merece. Assim, o conteúdo temático só vai crescer no Brasil. Papo reto. Papo reto! Todo mundo tá de acordo pra botar nele? Eu tô, mano. Ah, então... Tu não? Então quem tem que você botaria, só pra entender? Sacanagem, né? Matou e tai nele! Aqui conhece o moleque é bom! Então é isso. Então, Gui, a democracia falou mais alto. Uma salva de palmas. Tá bom, tá bom. Valeu. Tamo junto. No final, a gente vai saber se a gente acertou. Aqui a gente acertou. Eu tenho certeza. Então, família, round 3. Ó, tá nos 3 que eu falei desde o início, hein? Agora é a briga dos titãs. Mas, pô, moleque, caralho, essa loura falou do bagulho do mijo. Pô, mijo é um bagulho muito específico mesmo que tem doentes que gosta disso, né, cara? Porra, ela ter trazido isso aí foi uma cartada boa, cara. Eu queria começar perguntando aqui pra Fabi e Tamara. Porque, tipo assim, tá me parecendo que os outros do Emily, que eles têm uma visão muito, porra, sei lá, muito idealizada do que é o conteúdo adulto, né? Essa mulher já tem mais uma visão das trincheiras. Pertando aqui pra Fabi e Tamara, tem algum cupom rolando uma parada de chifras? Ué, cara. Tem promoção. Se você assina há três ou seis meses, tem desconto. Não tem, não. Caralho, Fabi. Sem desconto. Que isso, irmão? Só tu que teve. Pra você, será? Ih, caralho. Ah, que isso? Que isso? Que isso? Elimina ela. Tá mentindo. O outro que é o meu, não? Pô, coépa. Coépa. Ué, descluiu. Descluiu. Tá vendo? Já, hein? Batatinha, igual, igual, igual. Pô, não. Tá maluco. Peraí. Aí, mano, tem que... Bagulho assim, pra trabalhar com essa parada tem que ser desenrolado, né? Tem que ter uma certa liberdade. Então dá uma palinha aí pra gente, pra câmera aí. Levanta a camisa, faz uma parada aí maneira. Eu já... Como é que tu quer? Qual o ângulo, irmão? Não, você que faz... Não, eu tô pedindo. Lá nela. Pô, tem que ter muita paixão, né? Pô, assim, mano, os caras... Os caras, as minas, entendeu? Me pede. Eu vou fazer de improviso aqui, né? Filho que tá gravando pra vender. Joca, joca. Rala, rala. Esse moleque é um piroca da cabeça. Esse moleque é muito doido, cara. Essa é a madinha de guarda. Gente, por favor, velho. Guarda. Arthur, tu falou que já te pediram várias fotos de pós-treino. O que que tu faz depois do treino? Tu dá uma descansada. Então, na próxima, aqui, ó. Queria saber qual o diferencial de todos, né? Perante os concorrentes. Assim. Que isso, garoto? É empanada, né, velho? Pô, você não tem cupom, é maior esculache. É empanada, velho. É que ela só tem oferecido cupom pro Chico e tá me destruindo, pô. Qual o seu diferencial perante os outros? O que que você acha? Com as outras meninas, a galera gosta muito da minha bunda também. Tua bunda também, Arthur? Que eu? Se pedir. Da morte aí, Duduca. Aqui sim. De ladinho. Tá ligado? Carinha, tá ligado. E o braço valorizando, tu viu? Trícepsada, pô. Toma. Toma. Definição, Aurélio? 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 Caraca. Esse moleque é o campeão do povo, irmão. Esse maluco, se não foi ele, ele é o campeão do povo. Esse moleque é gênio, velho. Mano, só uma parada aqui assim. Pô, tu tem que ser um cara que tá sempre preocupado com, enfim, suas roupas íntimas, né? Correto, também. Também. Achei que tu fosse falar pra físico na luta e tudo mais. Não, não foi. Sei lá, tipo, você lê agora, se pediram o conteúdo, tu vai lá pum, foto da chapeleta. Não? Não tem isso. Segura vez que ele usa a palavra chapeleta. Maciel, ele tá querendo entrar no caminho do peru, mesmo. Não, tô perguntando mesmo. É um conteúdo meio que profissional, tá ligado? Então faz o seguinte, dá só a palinha da cueca aqui de lado. Que ia! Que ia! O cara já tirou a camisa, o cara já bozou. Tudo de graça, cadê? Tá pronto! Pra mais conteúdo. Gente, eu já sei que não é esse cara, tá? Vamos entender. Cara, o Marcel é muito doido, cara. O conteúdo, vamos respeitar o conteúdo que eu tô buscando isso aí. Pelo amor de Deus. Fabi, quanto é que fatura, em média, mais ou menos, com o seu conteúdo? 3, 3,500. Quando chega, assim, datas comemorativas, por exemplo, o carnaval foi horrível. Ah, é pior? É, não sei por quê. A galera tá na rua, por aí. Não sei, é, deve ser. Provavelmente a pegação tá mais fácil. Porra, papo reto, será que isso é caô, não? No carnaval, moleque, a galera tá de putaria, não? Passa aí o povo. Mas quando vai chegando, tipo, dia das mães, dia dos pais, é surreal. Então no inverno a coisa é muito melhor. É, dia das mães do ano passado, eu fiz 6,437. Ah, vai, rala, 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 rala. Rala! Não dá, pra mim não dá. Não dá, não dá. Pelo amor de Deus, cara. Pra ser exato. E quanto que é a mensalidade? 29,90. Tem que vender o legal. Não tem cupom? É, foda. Muito foda esse, mano. Carnaval vagabundo tá... O Ramon, ele tá louco pelo cupom. O Ramon, ele tá louco pela foda sua mulher. Esquece putaria virtual, só quer saber dos bloquinhos e putaria real. E no dia dos pais e dia das mães, gente. Que isso? Eu não quero nem pensar nas teorias por trás disso, tá? Deixa isso pra lá. Vamos fingir que isso não aconteceu e seguir. Eu ganho em torno de 3.500, 3.600. Mas em período de competição, que foi outubro do ano passado, eu ganhei 5 mil e pouco. 5 mil e alguma coisa. Porque eu aumentei a mensalidade também que tava tendo muito pedido. E quanto? Eu cobro normalmente 32. 32,99. Mas aí eu aumentei pra 50, né? Ave Maria. Galo? Galo. Valorizou o passe. Cara, já é foda, rapaziada. Eu sou casado, tá ligado? Sou casado há 11 anos. Então eu não sei como é que funciona a compra desse tipo de situação. Não sei se esse maluco tá de caô. Tá galudo. Pigsado, tu que conhece essas plataformas aí, é um preço médio ou o quê? Não conheço. Fala aí, cara. Não tem preço de nada? Nunca, nunca. Comprei, não. Nunca, nunca. Nunca? Nunca? Nunca, Pig. Nunca. Diante de Deus? Tu vai mentir assim. Diante de Deus? DDD? Não lançou. Era 12, 13. Tempos mais simples, né, Pig? E hoje? E hoje? Hoje eu não sei. Não gosto de verdade. Tamara, vamos falar de dinheiro. Quanto você fecha mais ou menos no teu mês, assim, em média? Em média entre 10 e 13 mil. Que isso, velho? Que isso, garota? Tá na Petrobras? Que porra é essa, cara? Tá assim? Ué, eu vou colocar minha miséria pra jogo também, hein? Qualquer 5 mil reais que se faça, já é uma camisa do Vasco que eu compro. 10 e 13. Vocês estão se valorizando pouco. Ai, cara! Caralho! Vou pôr RH agora. Ô, Dequim, bota essa tua manjuba mole pra jogo aí, cara. Pode fazer o dinheiro? Olha, que porra é essa, moleque? 13 mil? 10 e 13. Vocês estão se valorizando pouco. Caralho! 25 dólares. 25 dólares? No, eu tô achando que tava falando que tu fôs arragar letras, filho. É, tem brasileiro e tem gringo. E também tem o Telegram que é a galera mais brasileira. Mas o Telegram te paga? Tu recebe dinheiro pelo Telegram? Eu sabia que dava pra receber dinheiro pelo... O cara faz o Pix, porra. Não, eu tenho um aplicativo, tipo um Bolt, que você usa que faz a cobrança automaticamente. Beleza, eu devo estar sabendo legal, então. Só ela sabe dos negócios. Não, gente, juro por tudo. Se não for ela, bro... É, mano. Papo reto. Se não for essa mulher, acho que é... Bolt, é bote, ela quis falar bote. Se não for essa garota, velho. De fato, acabou o mundo. Ela sabe tudo. Fala assim, cara, é doigueira, mano. É doigueira. Pô, achei maneiro ele achando que se valorizou, porque começou a cobrar galo. Ela cobra 25 dólares. Não, pavora, filho. Não, tá certo, tá certo, orto. É isso aí, irmão, os cadres, cara. É regional, porque não tem só região, né? Não tem como passar com o gato. É, pra mim, acabou, né, mano? Não tem como. Uma mestra nos negócios. O cara tá tentando se valorizar, falando que aumentou o pano pra 50 reais e a mulher vem falando que, pô, ganha 25 dólares. Ela, com certeza, é a braba dessa parada aqui. Não, mas aí, é, caralho. Mas sabe qual é a parada, mano? Às vezes, o homem é mais barato mesmo, tá ligado? Sei lá, não. Não sei como é que é. Vocês têm amigos no meio? Tipo, vocês produzirem conteúdo, logicamente vocês sabem quem são outros produtores de conteúdo. Então, eu queria saber mais ou menos como é que é a tua relação com as outras produtoras de conteúdo ou os outros produtores de conteúdo adulto, o teu universo aí da galera que tu se relaciona na internet. Contato pessoal eu tenho só com essa minha amiga, que ela vive só disso. Eu tenho outras pessoas que aparecem também, né, na... vai arrastando pra cima, vai aparecendo nos vídeos. Aí eu assino pra poder ver. Mas você não consome outros conteúdos pra, tipo, se inspirar, buscar referências, essas coisas assim? Beijo. Então, você consegue me citar três pessoas desse universo do conteúdo adulto? E o nome eu não sei, porque é Nicknananã. Tem os arrobazinho. Eu tenho meu voto, mano. Eu tenho meu voto, é legal. Como assim, como assim? Qual foi a ideia do bagulho é brilho? Ah, Nicknananã. O Ramon, como o Ramon tá apaixonado pela moça, né, ele não conseguiu perceber que ela tá se perdendo, tá ligado? O Ramon não conseguiu entender que a mulher tá escorregando. A Fabiana tá demonstrando total desconhecimento, né, da tua própria área, né, área de trabalho, área essa que a gente pesquisa e sempre tá engajado, né, a Fabiana não. A Fabiana não conhece ninguém. Vocês me permitem, antes da gente continuar a pergunta... Claro, pô. ...pros dois, da gente fazer a nossa votação? Pode ser, por mim, pode ser. Agora, eu só não tô com tanta certeza que vocês estão, tá ligado? Eu ainda tô muito indecido de tudo, na verdade. Sobre o campeão ou sobre quem eliminar ele? A única pessoa que eu eliminei com uma tranquilidade foi o Guilherme. É porque, mano, na minha cabeça, tipo assim, eu tô tendencioso a alguém, tipo assim, muito forte, tá ligado? Muito forte, muito forte. Não, no caso, que é a pessoa certa. É, exato, que é a pessoa certa. Pô, e aí tem duas pessoas que... Eu acho que uma tá errando mais do que a outra, tá ligado? Então, assim, na minha cabeça, por exemplo, eu agora votaria na Fabi, tá ligado? Pra tirar a Fabi, tá ligado? Eu também. Eu acho que ela era toda vanela. Se eu estiver mentindo pra vocês, a garota mormon do vídeo. Você também não é mormon de nada, né? Que é uma dissimulada? Essa garota era... Por mais essa garota era... Puta que pariu. Era outro patamar de... Ela era maluca, pô. Diferente. Essa garota era psicopata. Ela não era uma atriz. Ela era um... Ela emulou um personagem. Você vai ser outra psicopata. Pode ser que seja... Eu ia eliminar o Arthur nessa, mas... Estamos falando da maioria. Mais um! Pari, é o tipo... Pari, namoramento. Obrigado, viu? Obrigado. Fabi, esse moleque é um doente, cara. Bom pra caralho. Bom pra caralho, esse moleque. Bom pra caralho. Se tivesse cupom de desconto, né? Porra. O cupomzinho de leve não rola lá, mano. Tá ligado? Inclusive, se quiser, DM tá aí. Só jogar lá. Rapaziada, tamo no final. O Ramon tá carente, mané. Caralho, o Ramon. Deixa eu falar. Tá carente pra caralho. Tá implorando pelo cupom, cara. Puta que pariu, cara. E o negócio é o seguinte. Tamo aqui com ele, né? Igão. Né? Itamara. E a gente vai votar agora em quem vence. Temos que fazer perguntas aí derradeiras, né? Boas perguntas. Ó, eu acho que uma parada que a gente não abordou ainda, que se abordou foi muito superficialmente, é sobre relacionamento. O impacto do trabalho de vocês nos relacionamentos que vocês têm. Namoro, pô. Até hoje. Ah, você tá seis anos juntos, né? Seis anos. E ela não tem ciúme das meninas que pedem... Não, por isso que eu demorei pra começar. João Pedro tava lá, filho, metendo macha. O João Pedro faz essa c*** mesmo. Ele não faz não. O João Pedro é... O João Pedro é a piroca do João Pedro que tá rodando o Brasil inteiro. Tá metendo macha. O Arthur assistiu o conteúdo do amigo dele, não tá escrito. Ele é viciado. Só fala no cara. Aí começou a gerar uns comentários no meu direct, tá ligado? Fala assim, ah, tu começou a fazer também, igual o João Pedro, não sei o que lá, blá 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 blá. Conta pra décima vez que o João Pedro é citado no vídeo. Não, eu acho que eu tenho uma conversa com o João Pedro. Tá certo, meu? Tu é irmão, tu faz. Não faz o bagulho. O João Pedro faz o bagulho. Pra mim não. Pra mim o João Pedro é um amigo ou irmão dele que quando esse vídeo sair, ele vai ficar zoando o moleque o tempo todo falando que ele vai encontrar outra dúvida. É por isso que ele toda hora fala a gente. É, ele é um dos maiores gênios do Brasil. Foi isso, ele é maluco mesmo. Vai perturbar a vida do moleque. Dois lados. O primeiro, que ele tá o tempo todo falando o mesmo nome, mesmo nome, mesmo nome. E o segundo, que eu tenho certeza que algum amigo meu faria isso comigo e eu faria isso também. Sabe com quem? Você, Dereck. É você mesmo. Aí, Dereckim. É tu mesmo. Mária, pra você, você terminou o namoro? Eu namorava na época. E aí, foi isso o causador do término ou não? Não, ele levou numa boa. Na verdade, todo mundo à minha volta, assim, meus amigos mais próximos, a galera do estúdio ficou na moral. Ele até gravava comigo. Terminou meses depois. E nunca te pediram pra gravar você e tua namorada, não? Já pediram, pô. Mas vai continuar pedindo. E se pediram pra ela gravar alguma coisa? E se pingarem a gravar? Não, se ela quiser gravar, suave, pô. É porque ela não é disso mesmo. Ela paga a inscrição do seu? É, ela é primeira, né, filho? É isso. Pra apoio, pô, apoio. Pra apoio. Pra apoio ela, o João Pedro. 11. Cara, assim, rapaziada, não sei a vocês, mas... Acho que eu proporei uma parada pra pessoa que a gente tem menos confiança. Não sei se vocês concordam, se vocês estão de acordo comigo. Porque, irmão, Igão, ou tu se prova que tu vende essa p*** mesmo ou tu vai de ralo, meu irmão. Pode dar uma foda p*** aí pra ele. Olha, só pode ser... Não, 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 eu não quero ver nada. Com todo o respeito, eu sou casado, meu irmão. Assim, não tá maneiro desde o início aí, meu irmão. Casado. Antes era investigação. Agora ele tá p***. Agora eu tô sentindo que o bagulho... Caralho. Big parou, chegou... Só tudo, meu irmão. Tá maneiro, mano. Ai, meu Deus do céu. Não, e ele quer, meu irmão. Tá lá, tem que recalão de sete, meu irmão. Chega, meu irmão. Ha, ha. Aí ele fala, porra, mano. Porra, mó pena, velho. É uma pena, velho. Você é bom pra caralho, moleque. É o meu, não tem só, velho. Só tem eu, filho. Mas eu tô... Assim, dessa dupla aqui, eu tô com uma... Assim, entre esses dois, eu tenho meu voto. Caralho, pessoal, eu tô aloprando ele pra caralho, porque eu sei que ele não faz essa p***, tá ligado? É isso. Vai nessa, né? Fala tudo. É isso. Tu não faz, irmão. Todo respeito. Ele é muito sete, é muito sete. Você não vem dessa p***, irmão. Vai chegando a dele. Você não vem dessa p***, irmão. Vai chegando a dele, vai chegar a toda a minha p*** de p*** dele. Caralho, moleque. Pô, moleque, pô. Não posso... Se... Moleque, juro. Existe uma possibilidade de meio por cento de ser ele. Se for esse, maluco, ele é muito p***, mano. Bom, então, gente. Ou alguém vai no Arthur. Não, não. Pô, não tem como ser ele. Hoje... Ele é muito mentiroso. Parece que estamos alinhados e eu acho que é a Tamara. Tamara... Não, pô, essa... Pô, a mina foi muito bem no bagulho, mano. Pô, se não for ela, ela é muito gênia mesmo do bagulho, mano. Tamara, Tamara. Tamara, Marcel. Tamara. Tamara. Beleza. Tamara, você foi a escolhida como a produtora e a pessoa que vende conteúdo adulto. O caminho foi difícil, mas nessa final eu tô bem confiante. Se a gente for surpreendido, eu vou cair do cavalo legal. Vai ser tipo assim, não sei se eu tenho força pra continuar. Tô nesse nível. Porque, pô, se não for isso, acabou, gente. Tipo assim... É. Preparados? Eu tô ansioso. É isso, irmão. Vambora. Então, que o verdadeiro produtor, produtora de conteúdo adulto, dê um passo à frente, por favor. Ah, p***, p***. Tinha que ser, p***. P***, p***. P***, pelo amor de Deus, se não fosse ela, acabou o mundo, cara. P***, a mulher sabe muito. Vamo, time. Bonito, bonito. Caralho. Agora tá 30 dólares o conteúdo dela? Ah, que isso, garota. P***, aí é loucura, hein? Em vez de fazer aquela promoção pra chegar a galera, ela botou mais caro? P***, depois de ano, depois de ano. Certo. Vitória. É, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre foto de peru, né? Então, também, ela pode tá certa. Masterclass. Não acredito. Masterclass pra aqueles caras. E eu digo mais ou mais, a gente não erra mais. Igão. Caraca, tô vendo essa p***. Isso, gente, é loucura, mano. P***, que era aí, p***. Fabi, tu não faz conteúdo adulto, certo? O que que tu faz da vida? Tem um escritório de recursos de multa de trans. Mas tu nem gosta de se filmar transando, né? Aham. Ah, tá, pelo menos isso. P***, essa pergunta do meu trans é sacana. É, cheque tem, irmão. Alguma verdade tinha que ter, gente. Todo o restante é verdade. É, a história do namorado, eu também senti isso aí. Ah, isso é verdade. Foi um desabafo. Foi, mas põe ele. Pô, pelo menos isso, né, Fabi? Tá tudo bem, mas é que eu tô um pouco traumatizado do candidato, do participante que mente 100%. Tu não mentiu 100%, tá maneiro. Pra mim, já valeu. Você só luta bai thai, né? Mano, realmente luta bai thai, mano. Tô correto. E o teu amigo vende mesmo? Não tem de p***, né? Tu matou, diabo. Só pra ele ver essa p*** e gastei com ele no Discord de jeito que tu... Moleque, tu foi gênio. Filha tá f***, moleque. Tu foi gênio, moleque, tu cravou. Moleque, tu cravou. Literalmente sangue. João Pedro, tamo junto, hein, meu irmão. Obrigado por deixar o Igão vir aí e ser o mote da vinda dele. Grande João Pedro, vendedor de conteúdo adulto. Que passaram aqui pra gente. Gui, sua vez agora, meu camarada. Que é mentira, todo mundo sabia, né? Perfeito. Mas o que é verdade? Não, o objetivo era ser unanimidade. Acho que eu consegui. Foi bem, foi bem. Mas, pô, nada disso é verdade. Eu sou professor de Educação Física. Trabalho com um projeto de cardiopatas. Eu sou coordenador e professor com pacientes idosos. Mas, cardiopatas. Ou seja, tu tem relação com os idosos, mas é completamente... Porra, moleque, ele chabou. Pô, tá de sacanagem. Eu queria falar até isso pra câmera, pelo amor de Deus. Olha pra lá e fala. Meus pacientes, não sei pra onde eu tô olhando. Meus pacientes, meus alunos. Isso aqui é uma zoe, brincadeira. Brincadeira. Isso aqui é pelo entretenimento. Eu tô nem com roupa de aula, não. Nath, sua vez agora. E aí, você tinha alguma coisa que era verdade? Era tudo mentira? O que que a gente foi bem aqui? Então, eu trabalho aqui, né? A minha família mora fora. Isso é verdade? É verdade. Eu moro aqui com o meu irmão, o Girafa, inclusive. Caralho, o Girafa, moleque! Pelo amor de Deus. Era uma lenda. Porra, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Ela é irmã do Girafa. É, moleque. Tu é a Girafa, porra. Eu sou a Girafinha, ó. Caralho, eu sou a Girafa. É um absurdo, mano. Fala com ela. Mas eu não faço conteúdo. O que ela falou, eu só vendo o Girafa. Que isso, eu pareço? Cadê o pescoçoinho? Olha a cara dela quando falou que parece o Girafa, moleque. Tipo assim. Olha a cara da garota, moleque. Eu só vendo o Girafa. Que isso, eu pareço? Cadê o pescoçoinho? Cadê o pescoçoinho? Cadê o pescoçoinho? Só ele que faz, só ele que faz. Opa, caralho. O cupom, então, era verdade. Interessável, ele tá interessável. Tá certo, irmão. Faz o desconto, faz o Girafa. Você é lotado aqui, porra. Eu vou abrir uma promoção. Eu já... Galera, mente mal demais também. O amor dança. Mente mal demais. Que isso, nem estudaram. Ó, uma dúvida. Todo mundo, o nome que foi falado aqui é o nome real. É, tá traumatizado, né, verdade. Fiquei. Agora uma pergunta para os outros. Alguém ficou com vontade de fazer o conteúdo adulto depois do vídeo de hoje? Não, né? João Pedro. João Pedro Tomara. Cara, faz aquela boa. Dá aquela divulgadinha brava, né? Ah, vai estar o arroba lá, né? A galera vai achar. É isso aí, gente. Vai estar o arroba. Caralho, mano. Então, você que quiser ir lá... Então, rapaziada... Tata PRD. Simplesmente, os moleques falaram que Chico Moedas segue a menina, né? É. Caralho, tem uns dois amigos aqui que seguem ela do nada. Pô, que isso, a galera... Pô, vou te falar. Tem uns caras que são muita coisa pra frente, viu? Que parada, hein? Caralho, moleque. Pelo amor de Deus. O vídeo lançou, ela tinha 29k de seguidores. Tá com 50. Que isso, moleque. Eu nem vi isso. Ela tá com 50. Eu fiquei procurando com as amigos. Porra, quem... Ô, Piquei, segue ela aqui, pô. Porra, Johnny Maluco, pô. Tá de sacanagem. Vai tomar no cu, Johnny Maluco, seu filha da puta. É mole uma porra dessa, cara? Porra, é mole, cara. Boa pra caralho. O episódio é nóis. Pá, mano. Cara, muito bom episódio. Aí eu peguei, tranquei ela no quarto, pulei a janela e fui pra boate. Que isso, cara? Ela tava solteira na época, a gente voltou a se conectar assim, né? Tipo... E fechava na boca, era isso. Qual que é a mama da tua mãe? Foi, pô. Como é bonito o amor? Ele, quando namorava e brigava, ia lá em casa chegar. Cara, não precisa. Pra você, cara. Eu te namoro mesmo, desculpa. Um ano. A comemoração foi como? A gente foi no rodízio do formigueiro. Mebolo? Ah, bolo formigueiro, né? Cara, isso é pig, tá ligado? Tá fazendo um beijo da amiga, tá linda, não? Beijo da amiga. Não sei linda, não sei linda. Não sei linda. Não sei linda. Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like, se inscreve. Cara, aí, bom vídeo, mano. Bom vídeo. Se inscrevam no canal, se você ficou vendo até agora aqui o react. Caralho, mano. Aí, papo reto, moleque. Bom, bom mesmo, bom. Ô, pigizada. Alô. Alô, fala comigo. E aí? Quando é que sai o próximo vídeo, cara? Já quero o próximo vídeo, cara. Cara, esse saiu dia 12, não foi? É daqui 15, 27. Que isso, cara. Porra, demora muito, cara. Tá caro, pai. É foda. Que vagabundo. Mas uma hora vai melhorar. Um milhão tá chegando, graças a Deus. É, né? Vai aumentar. É tipo a galera se inscrever aí, pô. Se inscreve aí, rapaziada, no canal daqueles caras no YouTube. Conteúdo muito bacana, de amigos. Gostou do vídeo, pô? Pô, bom vídeo, mano. Muito bom. É, se for divertido, já. Muito bom. Os próximos são absurdos, né? O tema é bom. Pô, tá com dois... Vai atropelar os outros, tá com dois mil... Mas quem é o virgem tá com 2.5, né, moleque? Sim. Mas, pô, isso aí foi o primeiro vídeo que bateu um milhão antes de 24 horas. Bateu em 23 horas e 58 minutos. Olha isso. Mas bateu. Estatística, hein? Estatística, hein? Exatamente. Tá aí. Muito obrigado, viu, Piquizada? Tamo junto. Tamo junto, querido. Obrigado aí pelo recorde. Isso aí, pelo amor. Beijo. Vai lá. Bagulho... Bagulho forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.